O que é o Bolsonaro? É a mais alta em quase 30 anos. Nós pagando 10 reais, uma lata de óleo. O gás cozinha, 130 reais. Porque o quilo de carne tá 50 e a caixa de leite você não compra nem por 49 reais. O que você comprava num carrinho, você trazia uma sacola. Eu sou comerciante, na época do Lula, as pessoas compravam a mais. O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo. E com você andando de cabeça erguida, diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer.